Pessoal, olha a velocidade que isso daqui nos traz aqui, ó, sobre o sistema aí de forro removível da A-Strong, tá, pessoal? Olha lá. Tipo de perfil que eles têm hoje no mercado, tá? Muito bacana, pessoal. Eu vi de perto, tô aqui acompanhando aqui na imagem deles aqui passo a passo. Tô gravando um pedaço pra vocês entenderem. Olha aqui as bolachas, como é que fica, o removível decorativo, tá, pessoal? Olha que bacana o acústico que dá pra fazer com esse trabalho, pessoal. Muitas imagens top mesmo, tá? Na frente da loja, ó, pessoal, essa empresa aqui, tá? Bacana, né, pessoal? Pra quem quiser, ó, é o forro mineral, forro acústico que a gente tem hoje em dia, tá? Aqui tá a especificação dele, tá, pessoal? Olha lá. É de 62,5x1,25, pessoal. Tem vários modelos, tá? Olha lá, ó as nuvens, que lindo, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui ao vivo, tá, pessoal? Olha lá. Variação de forro que tem hoje nesse sistema, nessa empresa. Olha lá. Conhecer os perfis, pessoal. Olha lá que bacana. Esse daqui é lá feito lá fora, pessoal, na Europa, tá? Olha o sistema aqui, ó. Olha que bacana, pessoal. Olha lá, o sistema de perfil de forro drywall, tá? Gesso reto, curvado, três vezes mais rápido do que para a instalação. Do que o estilo hoje da gente tá... Os tradicionais. Isso é verdade porque eu sofro muito com isso, tá, pessoal? Olha pra você ver a facilidade que a gente tem de fazer aquela curva, tá? Pra poder atender o redondo. Muito bacana, viu, galera? Olha lá, ó. Olha, pessoal, que show. Peguei a imagem bonita aqui, ó. Olha as nuvens. Olha aí, pessoal. Muito bacana, né? Isso daí... É essa empresa, tá? Vamos lá. Vamos mostrar mais um pouco aqui, pessoal. Soa o redondo, removível, acústico. Mais uma empresa aí, inovadora aqui no Brasil. Valeu. Valeu, pessoal.